e chega aqui chega aqui que eu falar com você que tá assistindo a nossa série aqui começa investindo hoje o que é reserva de emergência para que que serve esse negócio realmente eu preciso ter uma reserva de emergência todo mundo precisa ter uma reserva de emergência uma coisa que todo mundo acabou falando 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 todo mundo acha que é uma verdade mas não tem essa necessidade só que eu vou te falar uma outra coisa aqui que eu acho que é mais importante qual o melhor investimento para você deixar a sua reserva de emergência na verdade deixa eu te fazer uma pergunta aqui seja sincero sincera tá não vem me enrolar não já deixa aqui no comentário se você tem reserva de emergência ou se você não tem tô perguntando para você põe aqui no comentário Fabrício já tenho reserva de emergência Fabrício não tenho zero de mês aliás esqueci de me apresentar eu sou Fabrício Guerato do canal 1 bilhão educação financeira tá para quem não me conhece para quem também conhece também a mesma coisa e aí e aí reserva de emergência o que é esse negócio o próprio nome já é auto-explicativo na reserva de emergência o dinheiro que eu preciso para uma emergência sobre isso quanto que eu preciso ter na minha reserva de emergência entre seis meses a um ano do meu custo de vida não é do seu salário tá vamos supor o seguinte você ganha a mil e trezentos reais por mês certo legal só que você precisa para viver para pagar o seu aluguel para comer de mil reais você ganha mil e trezentos mas precisa de mil reais seis meses do seu custo de vida é seis mil né seis vezes mil doze meses o custo de vida é 12 mil ou seja você vai precisar entre seis meses e doze meses do seu custo de vida ali separadinho para se dar um caos você tem da onde tirar esse dinheiro como assim que carro por exemplo você trabalha como motorista do Uber e aí seu carro bateu você precisa arrumar seu carro de onde você vai tirar esse dinheiro da sua reserva de emergência seu filho quebrou uma perna e você não quer levar no SUS não se vai tirar esse dinheiro reserva de emergência você perdeu seu emprego sua esposa também veio o caso é a pandemia você precisa de dinheiro para sobreviver durante alguns meses da reserva de emergência aliás o que eu vi de gente durante essa pandemia passando necessidade eu posso falar aqui por São Paulo tá onde eu moro tá lotado de morador de rua coisa mas sempre teve não dobrou número de moradores de rua porque é aquela pessoa que foi levando a vida com a barriga de repente vem o caos ela não tem uma reserva de emergência e aí acaba infelizmente em morar na rua eu duvido eu tô te perguntando duvido que você não conheça pelo menos uma única pessoa que passou perrengue porque não tinha dinheiro guardado tô te perguntando hoje ela os comentários pode comentar aqui embaixo tá beleza sobre já entendi o que é reserva de emergência o dinheiro que eu preciso ter guardado e equivale a seis meses a 12 meses do meu custo de vida tá bom Fabrício entendi entre 6 e 12 meses mas eu guardo seis meses ou guardo 12 meses do meu custo de vida como que eu faço isso depende você é uma pessoa que tem família tem filho pequeno não é não é ideal que você tenha 12 meses guardado Ah não sou uma pessoa solteira sozinha se der algum perrengue meu pai pode me ajudar então pode ser seis meses aí depende de cada um não existe uma fórmula única Ok Qual é o melhor investimento para minha reserva de emergência não existe nas finanças o melhor a melhor o artigo ou não existe tá não existe aquele que às vezes o que é melhor hoje ou o que é melhor para você não é melhor para o João só que você vai ter que entender uma coisa sobre a sua reserva de emergência o investimento que você vai deixar o seu dinheiro não foi feito para render a Fabrício porque eu vou deixar meu dinheiro investido se ele não foi feito para render eu vou te explicar porque existe dois tipos de investimento renda fixa e renda variável renda variável é todo investimento que eu não sei se ele vai para cima ou vai para baixo por exemplo investimento em ações renda variável investimento em criptomoeda renda variável investimento em fundos imobiliários renda variável dólar renda variável renda fixa é quando eu sei a regra do jogo antes do investir eu vou colocar meu dinheiro por exemplo não cdb que que é cdb é emprestar dinheiro para o banco e ele me paga uma taxa de juros em cima disso mas o banco já vai me falar quanto que ele vai me pagar Olha vou te pagar quatro por cento ao ano três por cento ao ano 130 por cento do CDI eu já sei a regra do jogo antes então basicamente a renda fixa é isso quando eu sei a regra do jogo antes de eu investir beleza só que aí tem uma coisa para reserva de emergência reserva de emergência eu não sei quando eu vou precisar porque uma emergência eu não sei quando que eu vou ter uma emergência né senão não seria emergência então preciso de uma coisa chamada liquidez diária o que a liquidez nos os investimentos é quando que eu posso resgatar aquele dinheiro que o seu tem investimento com liquidez diária o que significa isso que a hora que eu quiser eu consigo resgatar esse dinheiro por exemplo que que é o tesouro direto você empresta dinheiro para o governo e ele vai te pagar uma taxa de juros em cima disso o que é o cdb você empresta dinheiro para o banco ele paga uma taxa de juros em cima disso o que são debêntures você empresta dinheiro para uma empresa e ela te paga uma taxa de juros em cima disso então nada mais é do que você emprestar dinheiro para alguém isso é a renda fixa agora pensa comigo eu tô emprestando dinheiro para o governo tô emprestando dinheiro para o banco mas a qualquer momento eu posso pegar aquele dinheiro de volta eles vão pagar menos concorda então por exemplo tem prestando dinheiro para o banco mas eu falo assim olha banco tô deixando meu dinheiro com você mas a qualquer momento eu posso vir aqui sacar então o banco vai poder pegar esse meu dinheiro emprestar para o outro talvez não ou talvez uma parte não porque porque a qualquer momento eu posso precisar dessa grana ou seja o banco vai falar o seguinte olha já que você pode precisar desse dinheiro a qualquer momento né você tem liquidez diária eu vou te pagar menos se você quiser deixar o dinheiro aqui por um dois anos eu te pago mais mas se você quer a qualquer momento poder sacar esse dinheiro vou te pagar menos o por que que eu estou contando isso para você não queira fazer grandes investimentos mirabolantes para a sua reserva de emergência posso deixar no tesouro selic pode outros títulos do tesouro direto não posso deixar um CDB com liquidez diária pode posso deixar no fundo de e com liquidez diária pode não inventa moda na sua reserva de emergência você vai buscar investimentos melhores mais agressivos em outro dinheiro não é no dinheiro da sua reserva de emergência fechado posso te fazer um pedido aqui se esse conteúdo tá te ajudando a tirar todas as suas dúvidas posso pedir para você apertar o joinha e o joinha embaixo do vídeo dá o like e comenta eu gosto de ler os comentários tá te ajudando os conteúdos você ficou com alguma dúvida sobre reserva de emergência você já tô te perguntando você já tem sua reserva de emergência pode deixar aqui embaixo tá que eu sempre respondo os comentários tchau